Olá pessoal, você que está chegando agora aqui, essa aqui é a nossa antena Dual Band, tá? Desenvolvida aqui no Brasil, com parceria da Aquário, que nos fornece as bases magnéticas, tá? É uma antena Dual Band, toda feita em aço inox, robusta, né? E ela vai na configuração padrão aqui, com cabo de 4 metros e um conector aqui UHF. Nós vendemos também com adaptadores ou conectores específicos aqui, tiramos esse aqui e colocamos outro. SMA, macho, fêmea, BNC, TNC, depende do seu rádio, no caso do Balfing eles usam SMA. Tem o IAES, o Ken UD usa conectores BNC, e assim vai, motor hora que limine o UHF, um especial. Então personalizamos de acordo com o possível, ou fornecemos com BNC e o cliente, né, que é você, compraria um adaptador. Recomendamos também o adaptador onde comprar, tá bom? Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, ó. E essa antena, pra que que ela é destinada aqui, né, ó? Pra que que ela é Dual Band, tem uma bobina no meio aqui, pra usos em rádios Dual Band, ou Triband, ou banda corrida igual a esse aqui, que é VHF e UHF. Pra rádios aqui, banda corrida VHF. Rádios Dual Band, VHF e UHF. Rádios Quadriband, que é VHF e UHF, que é na faixa de 300 Mega, 200 Megahertz. Bom, meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, ó. E mais uma vez aí, nossa antena Dual Band. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado aqui. Bom, ó, é uma aço de aço inox, robusta, tá vendo? Tanto pra uso em rádios portáteis, pra aumentar cobertura, ou pra rádios móveis. Essa aqui é destinada pra colar na viatura, né, que ela vai com a base magnética. Mas vendemos também pra uso em maço de 3 quartos, ou pra uso em colado fixado, né, com bucha na parede. Antenas de polo Dual Band também, tá bom? Então, meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, ó. Agradeça aí, se puder, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Aqui é a nossa antena com a parceria com a Aquário aqui, nosso fornecedor direto aqui. Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau. 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 Tchau.